E agora para vocês informações esportivas aqui na sua TV Assembleia. Final de semana de muita bola rolando antes do futebol. Vamos ao futebol de salão. O Sub-20 está sendo disputado lá no ginásio da Universidade Federal do Piauí. Vamos ver como é que está a rodada. Instituto Federal de Educação do Piauí de uniforme azul e branco e alvorada de uniforme azul. Partida válida pelo Campeonato Metropolitano de Futsal Sub-20 2017. Um clássico do futebol de salão piauiense. Jogo pelo Grupo A e os dois times precisando da vitória. O técnico Cervulo Lima do IFIP preparando a equipe para esta e também para outras competições. Um campeonato praticamente mata-mata. Quem perder ou quem ganhar já garante a vaga para a semifinal. Quem perder fica fora. Além disso, esse campeonato também é um laboratório aqui para a equipe do IFIP para que a gente possa avaliar nossos jogadores melhores para compor a equipe no segundo semestre. Para jogar o Piauí no segundo semestre. Já o técnico do Alvorada, Francisco Rubens, enfatizou que o time está na competição com toda a seriedade. Nós não viemos aqui para brincar. Nós entramos nas competições para jogar. Há algum impasse diferente, né, que é de jogo, mas é jogo. Ganha quem for melhor e ganha quem tiver mais oportunidade. Os jogadores das duas equipes também estão confiantes na classificação para as finais da competição. Infelizmente a gente perdeu no primeiro jogo, né, na nossa casa. Mas agora a gente vai com tudo, a gente vai completo e vamos botar para ganhar. O nosso foco também é o próprio Instituto Federal, porque a gente tem um campeonato dentro que a gente foca muito como preparativo através do Metropolitano e Piauiense. E a gente está com muita determinação aqui e a gente vai jogar de igual para igual com o IFIP e tentar a vitória. A gente está bem confiante, a gente está pensando só na vitória. Na verdade, ginásio do Iate Clube de Teresina. Promoção da Federação Piauiense de Futebol de Salão, que está também com o campeonato adulto sendo disputado no momento. E domingão de muita bola rolando na Série D do Campeonato Brasileiro. Três clubes do Piauí entraram em campo no final de semana lá em Parnaíba. Um excelente resultado lá do Tubarão. Ganhou de 2 a 0 no Juazeiro, lá de Limoeiro do Norte. O resultado foi um resultado excelente para o time piauiense, como nós já falamos. Na cidade de Macapá, lá no Amapá, o time de altos empatou com o Santos 1 a 1. Também um bom resultado. E aqui em Teresina, o River venceu a equipe do Portiguar pelo placar de 2,3 a 1. Olha, foi no sufoco, mas o que vale são os três pontos. Vamos ver. Bem mais motivado, o Galo Carijó recebe Portiguar do Rio Grande do Norte para dar início à Série dos Jogos de Volta. Já estamos na quarta rodada do Brasileirão da Série D. O Galo venceu no último compromisso esse mesmo Portiguar. E agora tenta a segunda vitória aqui no Lindolfo Monteiro. Logo aos 11 minutos, o time tricolor, com muita habilidade de amarildo pelo setor esquerdo, vê Viola, que em condição, manda a bola no campo. Na Coruja, Xulap, River 1 a 0. A alegria durou pouco, o zagueiro Oscar Brizuela perde para o atacante. E Edson Capacete só encosta ao pé. Agora 1 a 1. Mas o Galo tem o zagueiro Gabriel, que desia de cabeça. Uma bola lançada pelo lateral direito, Gilberto Matuto. O Xulap, River 2 a 1. Testinha ganha a condição de jogo e tenta deixar sua marca. A bola passa rasteiro pela linha de fundo. Agora foi Viola que colocou na cabeça de Tete. O zagueiro desia e a bola vai para esse canteio. O Galo administra o primeiro tempo e vence por 1 a 0. A expectativa é de um bom segundo tempo, principalmente para o Galo Carijó. E Tertinha assanha a galera com esse chute. A bola pega na rede pelo lado de fora. Potiguar chega pouco na defesa tricolor e ganha escanteio com essa jogada. Leandro é forçado a jogar a bola para escanteio. Rafael Potiguar na entrada da área. Escanteio, o zagueiro de graça. Dá a bola para Viola que olha para um lado, olha para o outro e não aproveita. Agora é o Potiguar, sua última tentativa. O atacante sozinho de cabeça, coloca a bola para fora. Acabou, acabou. O River vence a segunda. 2 a 1 do Potiguar do Rio Grande do Norte. Domingo tem mais. Domingo tem River e Maranhão no Lindolfo Monteiro. Fim de papo. Olha, o River tem mais dois jogos. Um jogo aqui em Teresina contra o Maranhão. O outro jogo lá na cidade de Sobral contra o Guarani de Sobral. A situação do grupo é a seguinte. O River continua na terceira posição. Guarani de Sobral e Maranhão. Os dois têm sete pontos. Ocupam as duas primeiras posições. O River vem logo em terceiro com seis pontos colados ali no Guarani de Sobral. Se o River vencer o Maranhão domingo aqui em Teresina, ele fica numa excelente posição para a classificação, para a fase de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Olha, lá no grupo do Parnaíba tem uma particularidade, hein? Os quatro clubes têm o mesmo número de pontos. Seis pontos. Parnaíba, o Globo, a equipe do Guarani de Juazeiro e também o América de Pernambuco. Os quatro clubes têm a mesma pontuação. O Parnaíba é o primeiro porque tem um maior saldo de gols. E no grupo da equipe de altos, altos e santos continuam na primeira posição. Os dois com sete pontos. O time de altos precisa ganhar os seus próximos compromissos para também assegurar uma vaga em primeiro lugar na fase de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Só lembrando, 17 equipes, os 17 primeiros colocados estão classificados, mais os 15 segundos melhores colocados. São 32 equipes que vão participar do mata-mata decisivo da Série D do Campeonato Brasileiro. Nós teremos, então, três clubes do Piauí. Pelo menos hoje, nós estamos numa boa condição de estarmos com três clubes representando o futebol do Estado do Piauí na Série D, na outra fase da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso aí. A sua TV Assembleia incentivando todas as modalidades esportivas. Valeu! A sua TV Assembleia incentivando todas as modalidades esportivas.